As organizações que de facto se comprometem a fazer esta transição e a adotar este modelo da economia circular de forma cada vez mais profunda, têm aqui diversas vantagens. Em primeiro lugar, a questão de demonstrarem aos stakeholders, portanto aos clientes, aos fornecedores e a todos aqueles com quem a organização interage no seu dia-a-dia, esta vontade e ao demonstrarem esta vontade e o seu alinhamento do seu ADN com este propósito, naturalmente conseguem aqui também a confiança e cada vez mais isto tem sido visível, mesmo ao nível de investimentos, cada vez mais os investidores procuram soluções que sejam realmente alinhadas com as temáticas da sustentabilidade, da circularidade, do desenvolvimento sustentável, mesmo ao nível dos próprios fornecedores, já existem organizações que têm critérios bastante significativos ao nível do que é que deve ser assegurado no sentido de se tornarem um fornecedor, portanto é um ponto muito importante. Por outro lado, há aqui esta procura por como é que eu, enquanto organização, posso assegurar que a minha existência crie valor para todas as partes, como é que eu posso assegurar que a minha existência vai regenerar os temas onde eu atuo, portanto esta colocação destas perguntas constantes e a procura de alinhar aquilo que a organização com a procura das respostas para estas questões é algo que tem um potencial muito interessante em termos de inovação, porque coloca-nos aqui a repensar todo o sistema e a encontrar soluções que se não saíssemos da forma usual de pensarmos as coisas, provavelmente nunca veríamos. E aqui isto traz um potencial de ganho, conseguimos aqui uma vantagem competitiva comparativamente a outras organizações que não conseguiríamos de outra forma. Naturalmente, há aqui toda a questão ética, porque isto deve ser um compromisso de todos nós, isto não deve ser um compromisso apenas de uma parte, aliás nem deveria ser uma opção, deveria ser a única opção possível, o de facto estarmos comprometidos com esta transição e com esta procura por novas formas de atuarmos, porque caso contrário, as consequências negativas vão ser para todos nós e por essa razão este deveria ser o único caminho, porque por outro lado, senão poderíamos até estar a obter benefícios num curto prazo, mas no médio e longo prazo acabamos por nos estar a autodestruir, portanto é algo que realmente não faz qualquer sentido.